oito, a rádio do seu jeito, pois é, Hugo e Tiago com Felipe Araújo, esse menino tá cantando demais, né? Inclusive, ele tava presente hoje, eh, em um dos programas da Vênus Platinada, né? Hoje pela manhã, o Felipe Araújo, canta demais, o irmão do saudoso Cristiano Araújo, Maneva, Seja Pra Mim, música nova, muito legal, diga-se de passagem, e Alessu, e Anitta, Anitta, não tá fraca não, não, prêmios, ela tá papando tudo, tá em todas, essa com Alessu, is that for me, aliás, é bem bacana, né? Uma unidade aqui na programação noventa e oito. Bom, vou pra informação, repórter noventa e oito, no ar. Agora, repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, Decortex e Decortex Cortinas. Pois é, a gente tá ao vivo também, ah, no Facebook, noventa e oito FM Apucarana, live tá rolando, tá? Cadu, boa tarde, e aí, meu velho, a chuva, final de semana, segue? Tudo tranquilo, tudo certo. Pois é, a chuva segue aí até a próxima semana. Olha que beleza. Segundo, se me para, até segunda, terça-feira, as chuvas vão continuar na nossa cidade. Claro que com menos intensidade, hoje, tá previsto aí trinta milímetros, mas eu acho que já choveu bem mais que trinta milímetros, viu? Tanto de água que caiu durante a madrugada, hoje pela manhã, tá chovendo agora. Mas foi tranquilo em toda a região, né? É, tranquilo, não há registros aí de temporal na região, né? Isso é o mais importante. Só pra você ter uma ideia, em alguns municípios do Vale do Ivaí, inclusive, o nosso parceiro Wellington Jones, o repórter do Vale, ele postou eh em algumas cidades eh do Vale do Ivaí, devido aquele lance, né? Choveu, sobe água dos rios e aí o pessoal fica iliado, né? Então, na região de grandes rios, o pessoal não tá conseguindo sentido grandes rios, a Cruz Maltina, o pessoal não consegue passar por ali, me parece que Godoy Moreira também, na região de Caloré, eh tem algum ponto lá de, eh que o rio subiu, transbordou e aí o pessoal tem que aguardar, aguardar aquela baixada. Dá aquela baixada. E vai demorar pra essa água baixar, porque vai chover mais ainda, o pessoal se prepara. Bom, mesmo com essa chuva, dá impressão que tá frio, mas os termômetros tão marcando aí vinte e três graus, né? A gente tem a sensação de frio. É pela manhã tava os termômetros dezenove, vinte graus pela manhã, né? Neste momento vinte e três graus, é o ventinho, a brisa que tá junto com a chuva aí, que acaba trazendo essa sensação de frio. Agora vamos tocar no assunto que vai deixar tudo mais quente nas câmaras de vereador de todo o estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu que o décimo terceiro salário, o abono de férias para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos só podem ser pagos a partir da próxima legislatura, ou seja, pra quem for eleito em dois mil e vinte e um. A decisão foi divulgada pelo órgão hoje. Cada Câmara Municipal vai ter que criar uma lei específica para esse pagamento, prevendo o valor da lei orçamentária. O valor não poderá ultrapassar o limite de gastos com a folha de pagamento que é previsto na lei de responsabilidade fiscal. O Tribunal de Contas tomou essa decisão depois de ser consultado pela Câmara de Quedas do Iguaçu no Oeste Paranaense e após o STF mudar entendimento sobre o assunto. Em fevereiro o STF reconheceu que prefeitos, vice-prefeitos e vereadores têm direito a esse benefício e também ao pagamento do terço de férias como qualquer outro trabalhador. Isso daqui é muito importante frisar porque nós já trouxemos uma matéria há cerca de um mês e meio e dois meses atrás no Bom Dia Cidade, a gente conversou com o jurídico da Câmara de Vereadores de Apucarano, Petrônio Cardoso, aliás, abraço Petrônio, sobre esse assunto, porque a partir do momento que foi entendido que vereadores, prefeitos e vice-prefeitos podem ter esse benefício de cinco anos pra trás, os que foram eleitos e não estão poderiam recorrer, poderiam recorrer na justiça, quer dizer, a atual Câmara de Vereadores, eles poderiam não aceitar agora, se não fossem eleitos os vereadores que aí estão, eles poderiam recorrer desse direito e os vereadores que deixaram a Câmara na última eleição, que não se reelegeram, eles teriam direito a recorrer. Então, com essa notícia aqui do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é muito importante, porque tira o direito desses vereadores de recorrerem a essa decisão. Quer dizer, o pessoal que tava na Câmara, não foi eleito, eles teriam direito de recorrer. São cinco anos de carência. Como agora o Tribunal de Contas aprovou essa lei, então não vai ter esse que procopra a Câmara nenhuma, nenhum presidente de Câmara vai arrumar pra cabeça e vai arrumar uma briga com a vereador contando com esse dinheiro, né? Será que tinha vereador contando com esse dinheiro no bolso? Aí eu acho que não. É, é, a gente que acompanha o dia a dia da Câmara sabe como é que é, né? Então, tem até tinha, né? Mas, bom, vamos aguardar pra ver, porque isso daqui vai dar muito que falar, porque vai ter muito vereador e ex-vereador que vai recorrer, né? Isso é uma decisão do Tribunal de Contas, mas muitos vereadores aí, ex- vereadores vão recorrer, porque são cinco anos de carência que a lei permitia, né? Vamos aguardar pra ver, é um assunto daqueles, vereador, prefeito e vice-prefeito ter direito, então, ao décimo terceiro e o abono de férias. Vamos falar da UEL, porque a Universidade Nacional de Londrina vai realizar nesse domingo a primeira fase do vestibular dois mil e dezoito. São mais de vinte e dois mil candidatos inscritos no processo seletivo segundo a instituição. Os portões abrem a uma e vinte da tarde e os estudantes terão das duas às seis da tarde para responder as questões de conhecimentos gerais. Os locais de prova foram divulgados em dezenove de outubro e podem ser consultados no site da coordenadoria de processos seletivos, o COPS. Neste ano, a UEL vai oferecer duas mil quatrocentos e oitenta e duas vagas em cinquenta e três cursos de graduação e outras quinhentas e noventa e oito pelo sistema de seleção unificada do SISU. O resultado da primeira fase deve ser divulgado até o dia dezessete de novembro, também no site da COPS. Falando de futebol, notícia que deixou muito palmeirense triste no dia de hoje. A FIFA decidiu reconhecer como campeões mundiais os clubes que venceram o antigo Mundial Interclubes. Confronto disputado de mil novecentos e sessenta a dois mil e quatro entre o campeão sul-americano e europeu. A decisão foi tomada na manhã de hoje em reunião do Conselho de Entidade em Calcutá, na Índia. Os títulos da Copa Rio de cinquenta e um e cinquenta e dois conquistados por Palmeiras e Fluminense de forma respectiva são exemplos de competições entre equipes de países diferentes que não entraram na pauta da FIFA. A entidade chegou a reconhecer o Palmeiras como campeão mundial durante o processo de organização da Copa do Mundo dois mil e quatorze. Mas depois voltou atrás, rasgou aquele fax, né? E o Palmeiras passou a usar o eufemismo como o primeiro campeão global. Então o Palmeiras aí... Peraí, o Palmeiras não tá nessa, não tem campeão mundial? O fax não valeu. Não, não tem. Não valeu. Não valeu. Então aí o Palmeiras não é campeão mundial. Pois é, a partir de agora, reconhecidos pela FIFA, são São Paulo, clube brasileiro com mais títulos mundiais, são três noventa e dois noventa e três e dois mil e cinco. O Santos lá na era Pelé, sessenta e dois, sessenta e três, empatou com o Corinthians, que é, tem aquele torneio de verão de dois mil, mas a FIFA reconhece como mundial de clubes. É, foi um torneio de verão, a FIFA fez média aí, deixou o Corinthians como campeão. Dois mil e doze, o Corinthians sim, foi merecido campeão. Flamengo foi campeão oitenta e um e o Grêmio oitenta e três, se igualaram também ao Internacional que foi campeão em dois mil e seis. Portanto, palmeirenses, agora é oficial, vocês não são campeões mundiais. Pois é. Tem que correr atrás da taça agora, né? Vamos ver, né? Se agora a Crefisa consegue montar um time pra ser campeão ano que vem, né? Vamos ver, né? Já que a gente falou de Crefisa. Ainda dá, hein? Dá tempo, né? Ainda dá tempo pra ser campeão. Tem ganhado o Cruzeiro domingo aí, segunda-feira. Torcer pro Corinthians dar aquele tropeço básico, né? Torcer pro Macaca dar a mordida no Corinthians, aí quem sabe, né? Nada é impossível, tudo é possível, no futebol tudo acontece, né? É, mas vamos ver se não vem pro fax também esse um, né? Bom, vamos lá, a cotação do mercado, o dólar tá operando em baixa de zero vírgula cinquenta e sete por cento, cotada três e vinte e seis, o euro tá operando em baixa de um vírgula trinta e seis por cento, cotada três e setenta e oito. A Bovespa tá operando em alta de zero vírgula setenta e um por cento, com setenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco pontos. Olha, tem torcedor palmeirense mandando mensagem aqui dizendo que você é muito corneta. Não. E disseram que eu sou um pouco também, tá? Então, a gente vai parar com a cornetagem aqui, viu pessoal? São fatos verídicos, é a notícia do dia. Palmeiras não tem mundial. Bom, essa foi mais uma edição do Repórter noventa e oito, no oferecimento de Decotex, Decotex Curtinas, a próxima edição volta comigo mesmo às quatro da tarde. Valeu, Cadu, obrigado pelas informações aí, meu querido. Tem cama, mesa e banho, tem tecidos, tem cortinas e tem roupas pra toda família. A loja se batia, Decotex. Arroba noventa e oito FM, esse é o endereço da noventa e oito FM no Instagram. Entre e curta sem moderação. Estação noventa e oito, patrocínio. Molicenter Supermercados, Vila vinte e oito Costelaria e Extra Açaí.